Gostaria de fazer uma sugestão de leitura para você. Walden, do autor Thoreau. É um livro já muito antigo, lido por muitas pessoas, que tem uma riqueza de pensamentos, de ideias, de reflexões, assim, incrível. E só para você ver um pedacinho desse texto maravilhoso, escuta só o que eu vou te falar. Quando somos sábios e não temos pressa, percebemos que somente as coisas grandes e valiosas têm alguma existência absoluta e permanente. Que os pequenos medos e os pequenos prazeres não passam de sombras da realidade. Esse é só um exemplo do tipo de ensinamento, de aprendizado, de reflexão que você pode encontrar nesse livro. Fica aqui a minha sugestão pra você.